Nada assim das mulheres que elas te encontram, e aí elas começam tipo do zero, ou normalmente elas já têm alguma coisa? Normalmente já têm um objetivo para ser construído, uma ideia. Dá um objetivo, mas muitas vezes elas não têm nada ainda assim. Quando começa do zero, né? Quer empreender, mas não sabe o que fazer. Tem isso também? Tem, tem. Quer ter alguma coisa, mas não sabe o que é. Ah, tá. Então a gente começa a investigar. Certo? Nas formações, porque a gente faz as formações também, né? Tem que estudar. Claro. Formação em coach, formação em PNL. Então são várias formações aí para a gente entender o comportamento do ser humano. Claro. Não é? Então essa mulher que começa do zero, então a gente começa a escutar a história dela. O que é que você faz no dia a dia? Então para buscar quais as habilidades que muitas vezes ela não está enxergando. Mas na história a gente verifica isso. Quais os talentos, a força, os pontos fortes dessa mulher. Então nessa conversa, nós vamos construindo, descobrindo as habilidades, os talentos, qual a característica mais forte dessa mulher. E a partir daí ela que vai enxergando o que ela pode construir. Aí eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de organizar a minha casa, gosto muito de organizar a casa das minhas amigas. Então, se você já pensou em ser uma personal organizer, aí você diz, nossa, eu não tinha pensado nisso. Que pode monetizar esse tipo de trabalho. Então é dessa forma que a gente começa a trabalhar a parte empreendedora dessa mulher. Tem mulheres que vêm já com, ou seja, elas já têm uma empresa, já estão fazendo coisas e você ajuda a... A expandir. É, a expandir, a continuar essa jornada dela assim também? Sim, tem. Aí o que é que a gente... Porque ela não está enxergando muitas vezes. Ah, Salva, eu estou estagnada, eu queria expandir. Eu não consigo, eu estou meio desorganizada. Geralmente, o ponto mais forte é o lado pessoal. Ah, sim. Sabe? Muitas vezes, às vezes, está com o que? Problema na família, problema em casa, relacionamento, esse tipo de coisa? A sobrecarga. Sobrecarga em geral, né? Sobrecarga em geral. Então, é ela que cuida dos afazeres domésticos, é ela que cuida dos filhos, é ela que... Então, assim, cuida dos pais, cuida da família. E aí, muitas vezes, ela não lembra de dividir. O diálogo é importante dentro de casa. Claro. Para dividir as tarefas, não é? Porque a gente não tem condições de abraçar o mundo. Então, vamos para o diálogo. Então, a questão do diálogo é primordial. E, às vezes, quando ela... Muitas vezes, ela faz e diz, Alba, eu pensei que fosse... Eu estava colocando tudo para mim, porque é cultural, né? A mulher que tem que... Cuidar de casa. Cuidar de casa e tudo. E se não, começa a construir de uma forma diferente, a dividir isso com as pessoas que você tem em casa. Pois é. Isso. É assim. E isso é muito bom.